Esse vídeo é especialmente para quem está construindo um motorhome artesanal e está precisando aí de ajuda para entender mais sobre isolamento térmico. Então fica até o final que a gente vai trazer muita informação. Antes de tudo, a gente precisa entender as três formas de transferência de calor e como que a gente consegue reduzir o impacto que elas causam. A primeira dela é a transferência de calor através da radiação. Que é aquele calor que a gente sente quando a gente fica no sol ou quando a gente está perto de algum fogo. E mesmo que você não encoste no sol ou nesse fogo, você ainda sente esse calor vindo dela. Isso acontece porque a radiação é o único meio de transferência de calor que consegue se propagar pelo vácuo. O que significa que ela não precisa de um meio físico para chegar até a gente. E para reduzir esse calor recebido, você precisa refletir essa radiação. E a gente consegue fazer isso adicionando algum tipo de alumínio junto no isolamento térmico. Isso porque ele tem uma alta capacidade de reflexão dessa radiação, ele é maleável e também tem um custo baixo. Tornando aí muito, muito, muito fácil de colocar em qualquer isolamento térmico. Um detalhe muito importante que você precisa tomar cuidado é que existem vários tipos de alumínio no mercado e podem variar muito de alta ou baixa qualidade. Então mesmo que o alumínio tenha essa alta capacidade de reflexão, é sempre muito importante você conhecer bem o produto que você está comprando para não comprar gato por lebre. Outra coisa que é legal para comentar é que a gente não está falando puramente o alumínio aqui, só o produto alumínio. E sim algum tipo de isolamento, alguma manta, alguma coisa assim que tenha o alumínio junto. Para quem estiver muito curioso sobre a capacidade do alumínio, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição um link de um artigo que fala sobre o estudo do uso dele em espelhos, onde a reflexão pode chegar até 91%. Outra forma de transferência de calor é através da condução. E transfere o calor através de contato direto, transferindo o calor do local mais quente para o local mais frio próximo a ele, até que as duas temperaturas estejam equilibradas. Um exemplo é quando o sol aquece a parte da lataria do carro. Todas as partes internas que estão encostadas nela recebem parte desse calor. Para reduzir o calor conduzido, você precisa colocar materiais que não são bons condutores em contato com essas regiões mais quentes. A maioria dos isolantes térmicos que a gente encontra aí no mercado já fazem esse tipo de função. Uma espuma de poliuretano, a lã de vidro, a lã de rocha e mais uma galera por aí. E a última forma de transferência de calor que a gente vai falar é por convecção. O que ocorre quando o ar quente e o ar frio trocam de lugares por causa da diferença de densidade entre elas. Em resumo, o que acontece é que por causa da diferença de temperatura, o ar quente e o ar frio podem trocar de lugar. E no nosso caso, do ambiente externo para o ambiente interno. Para reduzir o calor por convecção, é importante que você tenha uma ótima vedação no seu veículo para dificultar essa passagem de ar entre esses ambientes. Agora eu peço que vocês guardem essa informação para a gente poder avaliar junto o que a gente encontra no mercado por aí. E sobre esses produtos, nós separamos quatro tipos, que é o que a gente mais vê o pessoal usando aí no mercado. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles. O primeiro material que a gente vai falar aqui é o isopor. Ele também é conhecido como poliestireno expandido. Ele é um isolante térmico bem comum, que consiste basicamente em pequenas células fechadas, cheias de ar. E esse ar que fica retido dentro dessas células, elas dificultam a passagem de ar. Porque o ar basicamente é um mau condutor. E o isopor, ele é amplamente usado em embalagens, materiais de construção, para proporcionar isolamento térmico. Outro produto que a gente vai falar aqui é sobre o 3TC. Que utiliza uma tecnologia que ela é baseada em múltiplas camadas refletivas para reduzir a transferência de calor. Ele é composto por uma combinação de materiais de um polímero refletivo e poliestireno expandido. E essas camadas refletivas, elas ajudam a refletir o calor de volta para sua fonte original. Enquanto o poliestireno expandido, proporciona isolamento contra a condução. Um outro produto muito usado é a Land Rocha. Que ela é um isolante térmico feita de fibras naturais. Que geralmente são vindas de rochas vulcânicas, como basalto ou diabásio. Essas fibras tem uma estrutura porosa que retarda a condução do calor. Criando uma barreira muito boa contra a transferência térmica. E a Land Rocha é muito usada em edifícios, tubulações e equipamentos industriais também. O quarto e último material que a gente vai falar por aqui é sobre o poliuretano. Consegui falar. Ele é basicamente um material plástico isolante que possui uma estrutura de células fechadas. Bem parecido ali com o isopor. Que são preenchidas com agente de expansão. E essa estrutura de células fechadas impede a transferência de calor por condução. Porque o ar retido dentro dessas células não podem se mover facilmente. E o poliuretano ele é muito usado em pisos, paredes e telhados também. Porque ele realmente é um isolante muito bom. Lembrando que essa parte a gente vai comentar somente o que a gente encontrou deles de informações na internet. Mas se você quer saber sobre a nossa opinião, fica com a gente aqui nesse vídeo até o final. Que a gente vai contar tudo pra vocês. E se você tá gostando, já aproveita e curte esse vídeo. Pra ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão procurando sobre isolamento térmico. E aproveita também, já se inscreve aí. Que a gente vai trazer todas as etapas da construção e com valores também. Dados os recados paroquiais, a gente vai avaliar nesses materiais. A espessura deles, o valor, os efeitos tóxicos que esse produto pode ter. O nível de dificuldade da aplicação. A resistência à água e a fogo. Se ele é um isolante acústico. E também a condutividade térmica. Bom, então eu vou lendo aqui a tabelinha pra vocês e vou explicando conforme for aparecendo as questões. Primeiro, temos a espessura do isopor que encontramos de 30 milímetros por 13 reais. A espessura do 3TC de 10 milímetros e o valor por metro quadrado fica entre 36 reais. A lã de rocha de 25 milímetros, 29 reais. E o poliuretano de 25 milímetros por 72 reais. Esses foram valores aproximados que a gente conseguiu encontrar fácil, assim. Agora sobre a toxicidade dos produtos. O isopor, ele é tóxico quando entrado em contato ao fogo. O 3TC não é tóxico. A lã de rocha também não. Só que você precisa tomar bastante cuidado na hora da aplicação. Porque ele solta um pozinho bem irritante que pode te dar alguma alergia na pele. E também na garganta. Então, usar as EPIs tá tudo certo. Temos o poliuretano. Que ele é tóxico também em contato com o fogo. Sobre a aplicação. O isopor, o 3TC e o poliuretano. Eles são bem parecidos. Você vai precisar usar algum tipo de cola específica pra cada um. E vai cortar do tamanho que você vai precisar. Então, é bem mais simples do que a lã de rocha. A lã de rocha já tá ali num nível médio. Como ela é bem maleável, fica um tanto mais difícil de você aplicar no teto e nas paredes. Justamente por não ser muito fácil de fixar ela. E também por causa dessa poeirinha meio alérgica que eu comentei anteriormente. E eu vi alguns relatos onde teve pessoas que conseguiram aplicar de tranquilo. E não se incomodaram tanto. E tiveram pessoas que odiaram. Que tiveram muita alergia na pele. E foi o terror na terra. Sobre a resistência à água e a fogo. Todos são resistentes à água. E sim, a lã de rocha, pelo tudo que a gente pesquisou, ela repele a água. E não tem problema nenhum se cair água em cima dela. Que ela volta ao normal. Mas em relação ao fogo, apenas a lã de rocha se sobressai. Ela é a única que não chega a criar chamas. Cheguei até a ver experimentos com a lã de rocha. Que o pessoal tacava fogo assim, embaixo dela. E a outra face não tava nem quente assim, de tão boa que ela é. O máximo que ela vai fazer é diminuir ali de tamanho, mas ela não chega a derreter. Não chega a ter nenhuma reação, nada preocupante. Enquanto o isopor, o 3TC e o poliuretano, eles chegam a criar chamas. Mas eles não propagam as chamas. Então eles não vão ser motivo de um incêndio. Ou se o fogo chegar nele, não vai se alastrar. Lembrando aqui que a gente tá falando do isopor anti-chamas. A parte de isolamento acústico, todos isolam. Mas eu vi principalmente informações sobre a lã de rocha. Que ela é muito usada com o objetivo de isolamento acústico. Então ela meio que é 2 em 1. E também tem a condutividade térmica. Basicamente a condutividade térmica é definida como a quantidade de calor em watts. Que mede a transferência de calor de uma área pra outra. Então quanto menor a condutividade térmica desse material. Maior é a capacidade dele resistir a essa transferência de calor. O que significa que esse isolamento se torna mais eficaz. Então o isopor tem como valor de 0,040 watts. O 3TC tem 0,039 watts. A lã de rocha fica entre 0,020 e 0,040 watts. E o poliuretano fica entre 0,22 e 0,35 watts. Então pode-se considerar que o poliuretano e a lã de rocha se saíram muito melhor nessa. Agora falando sobre aqueles 3 tipos de transferência de calor. Cada um desses materiais que nós apresentamos há pouco. Tem as suas próprias propriedades que ajudam a reduzir a transferência de calor por condução, convecção e radiação. Em relação a condução, todos ajudam a reduzir só que em proporções diferentes. Sendo o isopor o menos eficiente deles. O que não significa que seja ruim. Ele só é menos eficiente que os outros. Em relação a convecção, depende totalmente de como você aplica os produtos. Mas o menos eficiente deles é a lã de rocha. Que por causa da sua estrutura fibrosa, não veda o ar que pode entrar dentro do seu motorhome. Mas quando você junta com alguma manta aluminizada, ele já é suficiente para resolver esse problema. Em relação a radiação, apenas o 3TC que age naturalmente contra ele. Mas para os demais produtos, adicionando uma manta aluminizada também resolve o problema. Embora alguns materiais tenham pontos fracos em algum tipo de transferência de calor. É geralmente a combinação de materiais que atuam em cada uma dessas transferências de calor. Que ajudam ao melhor desempenho em aplicações de isolamento térmico. Fizemos uma enquete aqui na aba comunidade do YouTube. Sobre qual isolamento você usaria no seu motorhome. Em primeiro lugar ficou o 3TC. Em segundo, a lã de rocha. Em terceiro, o poliuretano. Esses são os principais isolantes que nós vemos as pessoas usando. Mas o isopor, por ser o menos seguro. Ele está começando a cair em desuso. E o mais seguro de todos, definitivamente, é a lã de rocha. Porque ela em contato com o fogo não chega nem a criar a chama. E o que pode acontecer é que a lã pode encolher. Já o 3TC, ele chega a pegar a chama, mas ele não propaga. E o que acontece com o material é que ele encolhe e derrete. Já o poliuretano, ele é tóxico quando em contato com o fogo. A gente viu que tem uma melhoria para ele, que é o polisocyanurato. Também conhecido como PIR. Muito mais fácil de pronunciar. Parece ser mais seguro nesse quesito e parece que ele é mais eficiente no geral. Mas a gente pode imaginar que é muito mais caro. Uma coisa que até é um pouco frustrante, é bem difícil a gente conseguir informações sobre esses materiais. A maioria dessas informações são de sites que estão tentando vender o material. Então, por isso, eles acabam não dizendo muitas desvantagens dos seus próprios produtos. Então, assim, depois de caçar muita informação, foi o que a gente conseguiu encontrar. Mas se você possui mais conhecimento sobre o assunto, principalmente desses valores de eficiência que eles têm, compartilha aqui com a gente nos comentários. Dá para ajudar a gente e ajudar outras pessoas que estão querendo saber sobre isso. Agora, sobre a nossa opinião, a gente pensou primeiro em pegar o poliuretano, por ele ser bem mais eficiente e ser mais fácil de aplicar também. Mas, como agora soubemos da existência do poli-socianurato, que é o PIR, estamos muito cogitando em pegar ele. Então, a gente está vendo aí sobre os valores ainda. Mas, antes disso, a gente estava pensando totalmente em pegar tudo de lã de rocha, por ser um custo-benefício muito bom. E a gente já escolheu a lã de rocha, na verdade, para colocar no piso, que vocês não estão vendo ainda, mas logo, logo vai aparecer aqui. Então, nosso chão já está com a lã de rocha. O 3TC, ele também foi bem cogitado, principalmente se a gente tivesse um carro menor, como uma Kombi, porque eles prometem entregar toda essa eficiência com 10mm. Então, acaba se tornando muito bom se você tem muita restrição de espaço. Mas, preferimos ir pelo que a gente se sente mais seguro e, para a gente, é a nossa melhor escolha. A gente ainda está escolhendo, não tem nada definido para colocar nas paredes e no teto. Então, a gente está entre o poli-socianurato e a lã de rocha. E só fazendo uma adenda aqui, porque a gente não vai fazer um outro vídeo sobre isso, o nosso isolamento acústico, a gente adicionou também a manta asfáltica. E por que a gente escolheu ela? Uma parte dela é emborrachada, então a gente colocando na lataria do carro, ajuda a diminuir essa vibração que a própria lataria faz e, consequentemente, diminui e abafa esses barulhos. A gente colocou ainda só na metade do carro e a gente já sentiu muita diferença de barulho. Então, vale super a pena. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.